Cadê? Cadê? Eu sei que eu deixei aqui. Ai, meu Deus. Gabriel. Cadê? Cadê meu... Cadê meu porta-joia? Essa porta-joia tá aqui, tá aqui. O que você escondeu nas suas coisas? Eu não escondi, eu deixei desse lado. Pra quem não assistiu o vídeo do Gabriel, gente, a Alice foi levada por alguém quando eu não tava em casa. E eles pediram 10 mil reais pra devolver ela e eu não tenho esse dinheiro. Olha isso aqui, olha isso aqui. Eu não tô jogando em casa. Eu tô zanengando, gente. Cadê? Pegamos a Alice. Não, entra em contato com a polícia, você nunca mais verá ela. Fica numa guarda. Olha isso aqui, Bruna. Ai, meu Deus. Por isso que eu tô pegando meu porta-joias. Mas você vai dar joia pra menina, Bruna? Oh, meu Deus, não. Eu vou penhorar minhas joias. Minhas joias têm valor sentimental, gente. Igual esse anel aqui era do meu bisavô. Ou isso aqui que a minha mãe fez com o meu nome. Ou a pulseira que você me deu no Natal. Ou os anéis de esmeralda que eu sempre uso. Que vocês sabem que eu ganhei de aniversário da minha mãe. Quando eu fiz 25 anos. E igual eu uso no pescoço. É de família. Tem valor afetivo pra mim. Mas nada disso tem valor. Joia é coisas que a gente pode conseguir de novo. Agora a vida da Alice não. Então, pega tudo. Pega tudo, pega uma sacola. E vamos levar. Não dá pra eu vender isso aqui de uma hora pra outra. Mas dá pra penhorar no banco. E dá pra conseguir pelo menos os 10 mil reais que eles pediram. Vale mais, mas eu tenho certeza que 10 mil o banco dá. Então vambora, a gente tem que correr. Antes que o banco feche. Bora. Meninas, o seguinte. Vocês tem certeza que vocês estão nessa, né? Sim. Vamos, né? Olha a gente aqui dentro. Por que a gente tá no caixa? É porque a Bruna vai penhorar umas joias, sabe? E falar em Bruna. Ela tá saindo. Oh, meu Deus do céu. E aí, Bebo? Deu certo? Ai, deu. Onde é que você vai ir? Pedi até pra sair pelos fios do banco. Porque eu fiquei com medo, sabe? A segurança foi legal comigo. Aham. Agora eu tô pelada. A única joia que me sobrou foi a aliança de prata que você me deu. O resto, a pulseira, o colar da minha mãe foi tudo. Mas é pra uma boa causa. É pra uma boa causa. É penhorada. A gente consegue pegar de volta, né? É. Não sei onde a gente vai arrumar. 10 mil, né? Mas a gente consegue pegar de volta. Isso é 10 mil? É. Nossa. Por que que vocês deram só 300 pra gente? Você falou que não tem dinheiro, né? Porque a gente não tem dinheiro, né? A gente acaba com o bandido, né? É. É verdade. Ah, é porque vocês são super qualificadas pra acabar com o sequestrador. São Gabriel mesmo pra chamar a gangue. Ué, mas antes elas do que a gente, né? São nomes mais espertos que vocês. Eles são crianças, né? Agora vamos tentar entrar em contato com esse cara. Vamos. Vamos falar que a gente conseguiu dinheiro. Gabriel, você andar pra um lado e pro outro não vai resolver. Eu mando mensagem, Bruna, mas não vai. Eu aperto um enviar, não vai. Por quê? Claro que não vai, né, Gabriel? Esse número que esse povo manda mensagem é tudo número de laranja. É algo que não vai receber. Nunca vi sequestrador receber mensagem. A gente vai ter que esperar eles entrarem em contato, sabe o pior? Tá escurecendo, tá escurecendo. E a menina tá sumida. Oh, meu Deus. Tudo que sobrou dela foi uma amuleta? Que isso? São eles? Mandou mensagem. São eles? O que que falou? Coloca o dinheiro num saco preto de lixo e deixe na praça Foz do Iguaçu em 30 minutos. Vai embora. Vai embora e aguarde a troca. Ai, meu Deus. Tá rolando real oficial. É um sequestro, é um sequestro, é um sequestro, gente. E agora? É, saco de lixo, saco de lixo. O dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Aqui, aqui o dinheiro. Vai, Gabriel. Calma, Bruna. Eu tô tremendo, Bruna. Vai. Dá isso aqui, dá isso aqui. Gabriel, Gabriel. Não é perigoso a gente sozinha? Você tem certeza que é melhor não chamar a polícia? Se chamar a polícia aconteceu pior. A gente nunca sabe. Vai eu, você e a gangue? Vai eu, você e a gangue? Será que eu vou meter elas nisso, Bruna? Você pagou elas? Mas elas são crianças. Eu não sei. São bandidos de verdade. Eu não sei. Eu acho... Leva elas no carro. No carro. Vamos. Vamos embora. Vai, vai. Vamos, 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 vamos. Vamos embora. É aqui, Bruna? Eu não sei, pelo que eu entendi do GPS, é, né? Essa é a Praça Foz. Então, a gente pode ir... Vocês dão mais dinheiro pra gente, pra gente ir embora. Hã? É. Vocês estão com medo? É. Não. Parece muito que vocês estão com medo, sabe? Não, a gangue não tem medo. A gente nunca tem medo. Ué, vocês não são uma gangue? Temida. Olha, gente, com medo ou não, eu não quero saber. Eu paguei vocês 300 reais e vocês aceitaram o serviço, entendeu? Ai, meu Deus. Agora, agora fica de vocês. Gente, olha só. A praça é uma praça bem antiga, que existia aqui, que agora não tem mais. Agora é só um mato abandonado. Parece perigoso, né? Gabriel, você tá desprezado que elas não têm nada a ver com isso? Ah, eu acho que... Sim, né? Pelo menos elas não pareceram que... Essa vez elas estão se pagando, né? Vamos embora, bora. Bora. Vamos. Tá com dinheiro? Tô. Tranca o carro, tranca o carro, que aqui é perigoso. Perigoso mesmo. Bora, gente. Ai, meu Deus. Gente, agora vocês têm que parar de fazer o barulho. É o seguinte, a gente vai entrar lá e vocês vão ter que se esconder no mato, tá? Porque os doimentos estão aqui. Bora. 8h15 da noite. Vem, bebê. Bora, 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 gente. Rápido. Rápido. Não deu meia hora ainda, né? Não. Não. Eu também. Bora. Calma, gente. A gente tem pouco tempo. Vambora. O que foi? Posso ter alguma coisa no meu pé? Bruno, não é mais fácil ter ficado com as crianças no carro? Não, mas você não queria que a gangue ajudasse. Eu não tô enxergando nada. Você tá ficando uma perna no meu olho. Liga o flash. Meu Deus do céu, gente. Aqui. Nossa, faz tantos anos que eu não venho nesse lugar. Eu não devia ter vindo com sapatinha. Gente, olha o tamanho desse mato. Eu não devia nem ter vindo. Ah, você aceitou o serviço. Não aceitou? Me dá a mão, né? Me dá a mão. Me dá a mão. Me dá a mão? Sua cagona. Tudo certo, bebê? Tenho medo, tenho medo, tenho medo. Vem aqui. É aqui. A praça antigamente era aqui. Meu Deus do céu, gente. Ai, é muito mato. A praça antigamente era aqui, gente. Cadê? Nunca vi aqui, crepe. Nunca vi aqui também. Olha o tamanho daquele mato. A gente quer mais dinheiro, viu? É. A gente não tem mais dinheiro. Eu penhorei todas as minhas joias aqui. Ah, você quer saber o que é agora? Tudo que a gente tinha é isso, gente. Eu entrei no mato. Só por conta disso. E agora? O que a gente faz? A gente tá no lugar. Tô ligado a lanterna, gente. Tô ligado a lanterna. Gente, olha isso aqui. Bruna, Bruna. Oi. Mandou mensagem. O que tu mandou? Mandou mensagem. O que tu mandou? Calma. Deixa o dinheiro na pista de skate e vai embora agora. Ai, meu Deus. Coloco, então? Coloca. Cuidado. Coloca. E agora? Agora acho que a gente tem que sair daqui, né? É, tem outro, né, gente? Mas é a Alícia. Se a gente for embora, como que a gente pega a Alícia? Mas não é assim a troca. Eles entregam ela. Ai, meu Deus. E a gente fica à mercê. Não é assim que eles vão estar aqui segurando ela. Eu não sei. E nem eu. Eu não paguei isso pra sofrer. E se a gente se esconder e ficar espiando? Pode ser. Vem, gente. Vem, vem. Vem. Atrás desse mato aqui. Atrás desse mato. Vem. Vai. Se esconde atrás desse mato um pouco aqui do outro lado ali. E a gente se esconde atrás dessa árvore, gente. Desliga todas as lanternas. Desliga todas as lanternas. Deixa só uma. Desliga a lanterna. Desliga a lanterna. Desliga a lanterna. E agora, bro? E agora? O que que a gente faz? Shhh. Calma aqui. Shhh. Meu Deus do céu. Tô com medo de ficar aqui. Tá tudo bem. E se uma cobra picar, gente? E se uma cobra a gente tiver picar nela? Shhh. E se ela tiver uma roda nesse mato? Cuidado. Shhh. Bruna. Oi. Eu tô vendo alguém. Meu Deus, eu também. Eu tô vendo alguém. Eu tô vendo. Ele tá correndo, Bruna. Ele tá correndo. Cadê? Cadê? Ai. Gabriel, pegou ele? Nossa. Nossa. Tinha um cano. Nossa, Gabriel. Meu pé. Bruna. Tinha um pedaço de cano aqui que eu tropecei. Aqui. Bruna. Era o cara, Bruna. Era o cara. Eu quero seis mil. Era o cara. Que seis mil? Era ele. Ele pegou o dinheiro e saiu correndo. E agora? Eu tropecei. Você tá bem? Você machucou? Meu pé. Acho que eu torci. Não, acho que eu torci. E agora? Você sabe tirar a gente desse mato? E a Alicia? E a Alicia? Nada de mensagem, né? Nada de mensagem ainda, gente. E agora? E agora? Agora eu acho que a gente só tem que esperar. Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus. O que a gente faz? Eu não aguento mais esperar. Eu não aguento mais esperar. Ana, como que foi acontecer isso? Ai, quem será que é agora? Esperem aqui. Esperem aqui. Todo mundo aqui. Ai, meu Deus, gente. Será que é os bandidos? Será que é os bandidos? Gabriel? Bebo, vai chamar o Gabriel. Vai chamar o Gabriel, Bebo. Ai, meu Deus. Ai, graças a Deus. Jota, é você. Jota, eu tô desesperada. Meu Deus. A gente levou o dinheiro, apareceu alguém, pegou o dinheiro, saiu correndo e mais nada. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Pegou a característica da pessoa ou não? Como é que ele tava? Não, tava muito escuro, tava um breu, não deu pra ver nada. Não deu pra ver nada? Nada, 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 nada. Meu Deus do céu. Tava muito escuro, só deu pra ver que tinha uma pessoa e ela correu. Marcaram numa pista de skate esquisita, num terreno, numa praça. O cara é forte, é magro, é alto, nada, nada, nada. Pior que eu não consegui ver nada. A gente se escondeu atrás de uma árvore e aí a gente só viu o Vulto indo, pegando e saindo correndo. Meu Deus do céu. Eu não sei se é porque tava muito escuro, não deu pra ver a cor da roupa ou se é porque a roupa é escura. Tá. Mas não deu pra ver, não deu pra ver nada. Ixi, meu Deus do céu. E agora? Eu posso ligar pros parceiros de rua pra dar uma patrulhada e ficar por perto. Ai, por favor, eu te mando o endereço. Só que aquele endereço foi onde eles marcaram o ponto de encontro, Jota. Então, eu não sei se é lá, sabe, se eles só usaram lá como enquanto pra pegar o dinheiro da gente. Eu falei, eu avisei, eu avisei pro Gabriel na ligação, Bruno. Eu avisei pro Gabriel na ligação. É. Ele foi pra opção mais foda que tinha. Que era dar o dinheiro. Meu Deus do céu. Mas eu falei pra ele da polícia, ele falou, mas e se acontece o pior? E eu fiquei com medo de acontecer o pior com ela. Foi todas as nossas economias, minhas joias. Agora eu não sei o que fazer, tá? Eu, as crianças aqui esperando, até a gangue tá aqui pra tentar ajudar. Todo mundo ficou com medo. Eu falei. Oi. Oi. Eu queria saber de alguma coisa. O quê? Eu e a Alice antes de sair de casa, o Gabriel lembrou a gente de pegar o celular. E ela tá com o celular. Ela tá com o celular? Será que você não consegue rastrear? Sério? Tá com o celular? Dá pra rastrear, Jota? Dá pra rastrear, sim, com certeza. Dá pra rastrear pelo e-mail, pela conta? Tem a conta ou alguma coisa assim? Eu acho que sim. A gente tem o número dela. Vocês tem o e-mail dela. Não tem, meninas? Sim. Então dá pra rastrear. Dá pra rastrear? Dá pra rastrear. Eu consigo fazer isso. Só que tem um porém. Se eu conseguir rastrear e a gente localizar, saber onde tá certinho, não dá pra vocês. Tem que ser o Gabriel. No mínimo tem que ser o Gabriel, mano. Tem que ser eu e ele. Então tá. Beleza? Rastreia pra mim. Tá bom, eu vou rastrear. Pode deixar comigo. Jota. Obrigado por vir, tá, cara? Vocês tem que estar salvando a gente, cara. Eu não sei nem como agradecer você. Sério mesmo. Tô aqui pra ajudar. O local é aqui mesmo, é isso? É isso mesmo. É aqui mesmo? É isso mesmo. É o que bate. É o que bate aqui, ó. Alicia. Nossa, irmão. Aqui é perigoso demais, irmão. É bem emblemático esse lugar aqui. É onde o pessoal vem, onde as coisas acontecem. Cara, tem desde lenda aqui até maníaco da faca. Tem tudo um monte de coisa. Tem um monte de noiada aqui dentro também. Então, cara, ele trouxe pra cá já de caso pensado. E a maldade tá grande. Mas ainda bem que você veio. Ainda bem que eu tô aqui e vamos fazer a varredura. Você tá armado? Seguinte, tô armado. Aqui, ó. Tô armado, beleza? Beleza. Então a gente vai fazer a varredura ali pro lado esquerdo. Depois a gente segue lá pro fundão. Beleza. Bora? Beleza? Partiu? Aham, vou atrás de você, tá? Bora. Bora. Fazer a varredura aqui, ó. E aqui costuma ficar cheio de noiado aqui, irmão. Aham. Cheio de noiado. E é de lei. Ó, tá vendo? Ó, já é um gato ali, tá vendo? Lá no fundo, ó. Tá vendo? Vem ali. Virou um garro. E, mano, aqui é onde as coisas acontecem, ó. Fazer a varredura nesse meio que se colocou aqui. Oi. Fala, Bruno. Ouvi esse barulho? Você ouvi? Ouvi, tá vendo, né? Aham. Tá ouvindo. Tem alguém aqui? É bom a gente falar, Jota. É bom falar, porque a pessoa sabe como tá entrando, tá ligado? Aham. Ó, tô entrando, hein? Polícia. Nada. Aqui é muito grande, cara. Pelo amor de Deus. Polícia, tô entrando, hein? Polícia, tá ligado, hein? Jota, quer tentar pro outro lado? Peraí que eu vou terminar de barrer aqui. Beleza. A gente vai pro outro lado, tá bom? Tá bom. Tem alguém aqui? Se tiver, já sai do alvo, hein? Aqui é o quê, Jota? Na frente aqui? Polícia. Aqui é o quê? Na frente aqui? Ó, aqui. Aqui. Essa porta aqui. É o seguinte, ali tem um necrotério, hein? Pra frente. Aham. Tem um necrotério ali, tem outro necrotério lá embaixo. E por aí, vai, mano. Aqui o bagulho é assombro. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. Oi, tem alguém aqui? Ó, aqui. Aqui é o necrotério, ó. Não tem mais não. Aham. Se tiver, já dá pra ver. Tá ligado? Agora vamos fazer aquela parte reta lá, que é de frente. Pra entrar mais ainda. É logo na entrada lá, sabe? Fazer aquela parte e afundar lá pra baixo. Fechou? Fechou? Agora vamos lá. Meu Deus do céu. Alicia. Cadê você, Alicia? Bom, Gabriel. Agora vamos fazer... Agora, Gabriel, vamos fazer a parte aqui, ó, do fundo, tá? Tá bom. Só pra você entender. Lá no fundão, lá, tá vendo? Lá no fundão. Tô vendo. É o necrotério lá pra baixo. É longe pra caramba. Isso aqui é muito grande. Na verdade, eu nem devia ter vindo sozinho. Devia ter vindo com apoio. Mas foi em cima da hora. Não, fechou. Obrigado, Jota, cara. Você tá salvando a nossa vida, cara. Toma cuidado, pelo amor de Deus. Beleza. Você fica atrás de mim, beleza? Beleza, beleza, beleza. Tá de mim, ó. Ó, pra cá. Tá vendo lá o fundão lá? Tá vendo? Tô vendo. Ó o bagulho louco, mano. Ó, ó. Olha lá. Cara. O bagulho não tem fim, cara. Não tem fim. Você tá louco. Não tem fim. Ó, pra cá. Você quer dar uma olhada aqui? Pra cá, mano. Tá que eu acho que é um desfizido, mano. Tipo, ela, se ela estiver ouvindo a gente, ela devia estar gritando. Era pra estar gritando. Era pra estar gritando. Você ouviu? Como é o nome dela, Alicia? Você ouviu alguém tossir? Como é o nome dela? Você ouviu? Ouvi. Ouviu? Ouvi. Alguém tossir? Ah, não. Ah, não. Nossa, cara. Que susto. Alícia. Alícia. Alícia, você estiver me ouvindo, dá um grito, Alícia. 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 Eu tô ouvindo o barulho daqui, Jota, eu acho. Aham. Alícia. Alícia, você estiver me ouvindo, dá um grito. Alícia. Alícia. Meu Deus. Alícia. Meu Deus do céu. Ali, ali. Achei, Gabriel, achei. Aqui, ó. Achei, achei. Solta ela. Solta ela. Solta. Solta ela. Ela vai morrer. Solta ela, solta ela, solta ela, cara. Solta ela. Solta ela. Mão na cabeça. Mão na cabeça de costa. De costa. Entra lá o seu dedo, vai. Entra lá o seu dedo. Não se mexe, cara. Não se mexe. Não se mexe, hein. Beleza. Não se mexe, hein. Vai ficar tudo bem, Alícia. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, tá? Meu Deus do céu, eu sou toda amarrada. Não consegui amarrar você. Calma. Calma, deixa eu desamarrar o seu, hein, senhor. Seu nome. Seu nome. Seu nome. Fala seu nome. Seu nome. Fala seu nome. Seu nome. Acabou a brincadeira, hein. Acabou. Acabou a brincadeira. Quem que é? Quem que é? Quem que será que é? Pelas características que a pista conhece, Gabriel? Consegue conhecer, Gabriel? Não. Foi ele mesmo? Ele que tava lá? Foi ele? Era um cara de preto? Era um cara de preto? Era um cara de preto. Deve ser, deve ser. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Eu não tô com o dinheiro aqui. Cadê o dinheiro? Eu não tô com o dinheiro. Cadê o dinheiro? Eu não tô com o dinheiro. Cadê o dinheiro? Alícia vai ficar tudo bem. Eu não tô com o dinheiro aqui. Cadê o dinheiro, velho? Não tá comigo. Cadê o dinheiro? Não tá mais comigo. Jota. Tá armado? Tá armado? Não tô. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Como é que tá, Alícia? Alícia, você quer que eu leve ela pro carro, Jota? Leve ela pro carro. Aqui agora eu tomo de conta desse cara. Eu vou chamar o camburão, vou chamar a viatura. Beleza? Beleza. Pode deixar comigo, tá? Beleza. Deixa ele comigo agora, eu vou dar um tratinho nele. Vou ensinar ele como é que faz. Beleza, Jota? Obrigado, obrigado, Jota. Vem comigo, Alícia. Tá tudo bem, tá? Você conseguiu soltar? Ele tava te segurando? Vai ficar tudo bem, tá? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, me dá um abraço. Vem cá, vem. Vem cá, vai ficar tudo bem, tá? Prometo que nada vai acontecer com você, tá bom? Vem pro carro. Meu Deus do céu. Que perigo, gente. Olha onde a gente foi parar. No hospital abandonado. Não tinha como ficar mais medonho que isso, gente. Vou deixar o Jota agora lá resolver lá com ele. E eu vou cuidar da Alícia. Mas graças a Deus, ela tá bem.